Ele já vendeu dois milhões de discos. O astro da nova geração, Eduardo Costa. Já vendeu picolé, trabalhou em sacolão, floriculturas, já foi office boy e por aí vai. Eduardo, chega mais Eduardo Costa! Eduardo Costa! Depois de 23 anos, o cara é um fenômeno. Eduardo Costa! E aí, gente, como é que vocês estão? Passando pra mandar um beijo. Tava cochilando aqui. Tem música nova lá no meu canal no YouTube. Então vai lá, nós soltamos uma música de surpresa aqui. Pra não pensar em você. Tá linda, linda, linda. Então vai lá no meu canal no YouTube. Se inscreva no canal, que é muito importante. Deixe seu comentário, deixe o like. Porque eu entro lá e curto todos os comentários. Daqui a pouco eu vou entrar. Lavar o rosto ali primeiro, porque eu cochilei. Muitos dias virado, né? Então vai lá, deixa o like, deixa o comentário. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E eu vou ficar muito feliz. Muito, muito obrigado, tá? Um beijo. Tamo junto. É nóis. Não, mas aí a gente não andou, né, amor? A gente andou 500 metros. Eu não aguento não, cara. É, gente. Tamo indo na montanha do trem. Pedro, vai devagar, hein. Eu também acho que eu não quero, não. Bora, gente. Eu também acho que eu não quero, não. Vai você primeiro, Téo. Espera aí. Descer, você vai. O vale, meu pobre tá aqui pertinho, né? Tá lá embaixo. Tô aqui hoje. Seis reais a água. E ela que tá na minha frente. Segura, segura. Tô aqui. Tchau. 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 Obrigado.